A arte de pescar A arte de pescar Acho que uns 2 metros e meio 3 metros Sim senhor Oh garoto Toma Boy resgatado Pelo amigo do lado Vou sair da foto Obrigado Olha lá boneco bonito Já resgatou Não é dos grandes Encosta aí rapaz O homem que resgatou a boy Está brabo Pequeno mas briguento Obrigado viu Valeu mesmo pela ajuda Lá vai o bicho para a água Começamos bem né Ticão Você estourando a boy Como sempre Segundo no mesmo esqueminha No beijinho Chicotão O Edson O vizinho ali já está falando Manda para cá Bonita um brancão Consegue pegar Ticão? Deixa eu ver se eu pego O que me dá aqui Peguei Agora vou deixar aqui no passaguá E o Tico vem tirar Isso aí Quer pôr na caminha Ticão? Tranquilão Bonita hein Aí ó Brancão bonito Aqueles anzol sem farpa É o suri né Isso aí Peguei minha sombra Que esse tem que vir mais para cá Aí ó Isso aí Vamos lá Que brancão bonito rapaz Aí Que brancão lindo Olha oi para a galera Isso aí Ó Fechão bonito Ficar com o rabo torto Vamos soltar ela Com frio Bora para a água Quero ir para a minha casa Ahô E o caboclo tomou banho E tem o Ticão Pegando né Avertei e botei um Chicotão também Num beijinho Temo também Parece ser grande não Mas Já dá para animar né Uns peixão grande Parece ser um tacu Tudo bem quietinho Com a beirada Um dia amanhã Está cedo ainda O pessoal falou que aqui Normalmente de manhã Não pega muito Mas a gente já deu uma animada Já viu Tem bacu Só um pouquinho aflição aqui Para não fazer igual o Tico ao vivo Vamos lá Vamos lá Olha aí Saiu o bichinho Olha Surtinho 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 Olha só Esqueminha do Ticão No beijinho Chicotão de praticamente Três metros Bacanão Vou mostrar para vocês Esqueminha aí Olha que beleza Belo peixe hein Bonito né Ticão Bonito Vamos pegar o seu Fala para o seu pai Que eu quero falar com ele Aqui ó Rapidão Pesqueiro está meio cheio É um sábado Chega mais perto Ticão Olha aí Estou com uma Vou mostrar tudo Estou com uma Intense da Lumes Vara sensacional 2,40 Aqui Carretilha perfil baixo Uma linha JRJ Grow Aí Como o pesqueiro Está meio Está meio cheio Apesar de não estar ventando Estou com um chumbinho de poita Aqui ó De 10 gramas Solto na linha Estou com uma Boia Tambatinga Da JR Branca E o chicotão Vamos lá Uma abraçada Uma abraçada e meia E na ponta aqui ó Um chinu 10 Claro Com a fisga amassada Isso aí Esse esqueminha aqui Até agora está dando resultado É pacu Então jogou uma de fundo aqui Gelete Geléinha Mas é pequena Não é pacu não É uma tampa Mas é Uma fila filteira Isso aqui parece uma placenta De uma boa de nascimento De umaれない Menininho PequENINHO Até parecia maior Dei uma puxada boa Dá Construção Suzuki 64 Suzuki 24 É grande Entendido Olha lá a carona dele, olha a carona dele aí, se ele ficar quieto eu já solto ele na beirada aqui, fica quietinho. E eu fiquei com a cara molhada aí, olha, o cara está nas alturas, o mesmo esqueminha cortou aqui. Joguei de novo no chulézinho, esse aqui é menorzinho, mas é tamba. Chulézinho tradicional, o pessoal falou que aqui bate bem no chulézinho de coco, eu até tenho de coco aí, mas eu joguei o tradicional e bateu o segundo já. Olha o bichinho aí de roupa violética, olha aí o menino, bem em cima do beirinho. Olha aí, eu gosto de ficar rodando aqui, dá uma paradinha aí para a gente tirar ele, porque senão eu vou tomar banho toda hora e o Tico vai me ajudar aqui. Cresceu um pouquinho, já foi, vai embora. Melhor na água do que no cimento né? Será que está pegando aí não? Um, dois, será que está ruim? Rapaz, olha aí que beleza. Show hein? Olha o lagão aí, tá cheio, rapaz, vai partir para o almoço. Olha o Ticão aí, aí Ticão. É nóis. Show de bola, vamos almoçar. Canto maravilha, hein? Show de bola. Paca, paca. ty pəncosa. E aí E aí E aí E aí B E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto